Fala pessoal, estou aqui de volta para o terceiro vídeo, quem está acompanhando viu que no primeiro vídeo fizemos a montagem da plaquinha arruíno lá no TinkerCAD, onde colocamos um LED, gravamos o programa e fizemos a simulação online. No segundo vídeo eu montei o mesmo projetinho utilizando o chip Atmega328P no Proteus, onde tivemos que colocar o cristal, resistor de PUAP, alimentação para poder o chip funcionar, além disso colocamos a programação e rodamos a simulação no Proteus. No segundo vídeo prometi para vocês que voltaria para mostrar como colocar no Proteus a plaquinha já pronta do Arduino Uno e do Arduino Nano. Para isso você vai ter que baixar um arquivo, vou deixar o link aqui na descrição do Arduino LIB. Vamos para o vídeo. Como vocês viram, o segundo método eu utilizei o chip Atmega328P e por utilizar o chip eu tive que preparar ele, colocar o cristal, colocar o resistor de PUAP lá no pin de reset, colocar os 5 volts de alimentação. Neste terceiro método eu vou mostrar como você colocar lá no seu Proteus a placa, a placa já pronta para que você simplesmente faça sua montagem. Para fazer isso, você vai ter que ir na descrição desse vídeo, vai abrir um link e vai baixar o arquivo Arduino Underline Lib, que é esse aqui. Você vai fazer o download, ele está compactado, então você vai clicar com o botão direito sobre ele e vai escolher o arquivo. Está aqui a pasta. Vamos clicar na pasta, abrir ela e vamos copiar esse arquivo que tem aqui dentro. Então seleciona, botão direito, copiar, fecha a pasta. Agora nós vamos lá onde foi instalado o Proteus, que é computador, C2 pontos, arquivos de programa, Lab Center Electronics, Proteus 8 e aqui aqui ó, Libra. Aqui dentro, você vem na área em branco, clica com o botão direito e colar. Ele vai fazer a pergunta, você diz continuar e prontinho. Ao colocar esse arquivo aqui dentro, você fecha e abre o seu Proteus. Vamos abrir um novo arquivo. Você coloca o nome que você quiser, avançar, avançar e avançar novamente. Veja só. No segundo método, eu utilizei o chip ATmega328. Aqui, eu vou clicar em Componente Mode, clicar na letra P e escrever direto Arduino. Arduino. E observe que ao escrever Arduino, ele mostra para mim as placas. E eu vou pegar a placa Arduino Uno R3. Vou dar OK. Vou dar OK. Ele já aparece aqui ó. Vou pegar ainda o Resistor e o LED. Então, MinRes 220R. Está aqui o Resistor. Dois cliques sobre ele. Ele já apareceu na lista. E eu vou escrever agora LED Active. Active. Vamos pôr aqui um LED vermelho. Dois cliques. Ele apareceu na lista. Eu dou OK. Vamos executar a nossa montagem. Pego a placa. Coloco ela aqui dentro. Dou um clique. Só que ela não ficou na posição que eu quero. Então, seleciono e clico na setinha mais do teclado numérico. Prontinho. Já está na posição que eu quero. Vamos ampliar um pouquinho. Vou pôr aqui o Resistor de 220 Ohm. Na porta 13. Observe que agora eu estou trabalhando com a placa e não mais com o chip. Então, aqui neste caso, eu tenho que tratar ela como eu trataria a minha plaquinha Arduino lá no outro site. Tá bom? Então, vamos lá. Colocou o Resistor na porta 13. Veio o LED. Recebeu o sinal do Resistor. E foi para o GND. Vamos pôr aqui o Ground. Então, o nosso hardware já foi montado. Já está prontinho para funcionar. O que que falta agora, pessoal? Falta o programa. Então, nós vamos ter que ir lá no IDE Arduino para buscar o nosso programa. Mais uma vez. Abre o IDE. Com o IDE aberto, eu venho em Arquivo. Preferências. Vamos marcar aqui, Compilação. Se estiver desmarcado, você marca. Para poder gerar o arquivo .exe. O mesmo arquivo que nós utilizamos no método 2. Ok. Vamos abrir agora o exemplo. Blink. Arquivo. Exemplos. Básicos. Blink. Está aqui o arquivo Blink aberto. Vou mandar verificar. Ele vai fazer a compilação e vai gerar o arquivo .exe em uma pasta. E nós vamos fazer aquele mesmo procedimento. Copiar as informações. Levar para o Word. E encontrar o endereço do nosso arquivo .exe. O processo é bem semelhante ao que nós fizemos lá no segundo método. A diferença é que agora eu estou utilizando a placa. E por estar utilizando a placa pronta. Não preciso me preocupar com alimentação, cristal, pull up. Bom. Então terminou de compilar. Você faz aqui. Vai lá para cima. Clica no começo. Segura o mouse. Arrasta para o lado direito. E vai tudo lá para baixo. Selecionando tudo. Selecionou tudo. Então CTRL C. Abre o arquivo do Word. E vamos dar um CTRL V. Deu CTRL V. Observe que logo aqui eu já encontrei o meu endereço do arquivo .exe. Vou copiar. CTRL C. E vou abrir o meu Proteus. Aqui no Proteus eu dou dois cliques sobre a plaquinha Arduino. E lá onde tem a pastinha eu vou colar. CTRL V. CTRL V. Depois que colou. Você observa que aqui embaixo já aparece o nome. Arduino. Você dá OK. E pode dar o Play. Para iniciar a simulação. E observe que o Blink já começou a rodar. E o nosso LED começou a piscar. Com isso. Finalizamos o vídeo. E aí gostou do vídeo? Conseguiu aprender alguma coisa? Deixou o like para ajudar? Já se inscreveu no meu canal? Não esqueça de ativar o sininho. Para receber a notificação dos próximos vídeos. Está vindo muita coisa bacana por aí. Por enquanto. Bom final de semana para todos. Aquele abraço. Tchau, tchau.